Eita calor absurdo! Nada melhor que chegar em casa, tomar um banho e fazer um cocó no cabelo. Tem coisa melhor que amarrar o cabelo. Tem coisa melhor fazer um cocó desse? Cara, é um calor absurdo! Olha que cocó mais... Olha que nuquinha linda! Pois não? O que foi?